Fala galerinha do youtube aqui é o bettine e no vídeo de hoje quero estar trazendo um vídeo especial desse game de sinuca ou bilhar como preferirem seu nome é Hustle Kings é mais um free to play que tem na PSN que eu trouxe um a pouco para vocês do invokers beleza agora eu vou estar trazendo um pouquinho desse aí ele tem tanto online quanto offline então eu vou jogar offline né só que como eu só joguei duas as duas partidas então estou no bão ainda então vou tentar trazer algumas partidas off e no finalzinho do vídeo vou tentar trazer uma ou duas partidas online para vocês veremos liga aqui é o online aí no salão de bilhar vai em modo carreira novato né literalmente novato bola 8 vamos lá para quem gosta de bilhar né sinuca enfim o nome que bem pensar bem querer é um ótimo jogo viu que o l2 r2 se mede a força o x se prepara para a cola com o bb a bola uma tacada ter o problema de mover a bola aqui também olha olha que legal fora que você pode ver o replay e salvar aí também se quiser entendeu ai achei legal agora é a cpu jogando né Raramente a CPU é Então vocês vão ver uma sessão de Tacadas Que literalmente fazem ponto Ou Para os fanáticos Em foot Tá fazendo gol Na cara do gol, literalmente Só dá um toquinho Então, vocês estão vendo aí O Tom O zero me dá um pau ali Literalmente Tá me dando um banho Nossa, quase mandou Três bolas É, galera Uia, caramba É, fiz um ponto aí Pelo menos Ou mandei a bola errada Haha, bola ilegal Entendi, eles vão ter que pegar Essas que estão meio a meio E ele pega toda colorida Aí que eu não sei se no vídeo vai sair pra vocês Vai estar tocando uma trilha sonora Até que bacana Uia, quase que eu mando a bola branca Pra caçar pra junto Você é louco Boa garoto Boa garoto Boa tacada Basta garoto Nossa, a música até que é bacana Espero que não me dê problema Ai Quase Quase Nossa Me cacilio Consegui fazer o mais difícil Good shot baby Fiz o gol Se analisar é uma bola pra mim Mas pra ele E fazer ganha Ou seja Ele ganhou Ó a música É bacana Ah Joguei bem Vamos jogar de novo Vou reiniciar Lembrando que esse é um jogo Na PSN Free to Play Beleza Quem quiser É só entrar na Free to Play Lá e baixar Que não paga nada Ah Fiz o gol E perdi o gol Ué Ele pode mandar minhas bolas também Sabia não O cara manda aqui A bola que eu mando E manda as dele Se eu mandar as dele Dá com a bola errada Maravilha Ele errou Então Eu vou fazer um teste Mandando a bola dele Valeu Isso é ótimo Isso é bom Isso aí Nossa Fazendo bastante ponto Vou arriscar É Risquei Me ferrei Ah O cara deixou mais fácil Pra mim Se for analisar Também tinha muito O que ser feito É O negócio é arriscar Nada Nada que nada Sai daí Sai Uia Quase que A bola branca Encaçapada De novo Putz Uia Quase foi Duas Caraca Que sorte ele teve Se vocês repararem Se vocês repararem Só um Um pequeno detalhe Não sei se isso é Um easter egg Não sei É O Bolaço O cenário em si Se vocês repararem Tem uma hora Quando for a minha vez Se ele não mostrar antes Vai mostrar Alguns jogos De fundo Não Os jogos da Sony Tipo Little Big Planet E Risen Gun É E Drive Club Olha Se vocês olharem Ali no fundo Tá vendo Eu vou reiniciar Ó Tem o Drive Club Little Big Planet 3 E em cima Tá o Risen Gun Tá porra Vai daqui mesmo Não Vou mandar assim Nossa Encaçabei a bola branca logo na primeira tacada Você é louco, cachorreira Olha a bola azul que ele deixou pra mim Pela madrugada, pensei que eu ia fazer o gol, não Não fiz Ao contrário, deixei um monte ali na boca do gol Só ele dá o toquinho Dá pro cara fazer até de letra se ele quiser Olha, bicho, que não ia, hein? Caralho, quase que não vai É, vou tentar virar essa porra aqui, né? Já perdi duas vezes aqui Vou Ah tá, quase Sai da... Ai, cacete É, Relazamento É, foram analisar bem Eu to com um na cara do gol aqui Pra analisar, né? Assim, ele deixou na cara do gol Ah, não Não, só que não, né? Fiz um gol E errei o resto Joguinho legal de bilhar no PS4, hein, véi Eu gostei demais Ah, cacete Se você analisar a linha amarela A verde é a mira E a linha amarela é mais ou menos onde a bola vai cair, né? Se ela vai ser encaçapada ou não Essa porra aí tá falando que ia cair na denda do buraco Eita Puta que pariu E que ele ia fazer o gol Ele não, eu, né? Só que não, né? Olha lá Não vai nem arriscar Não vai arriscar aquele caralho ali Ah, vai tomar no banho, véi Nem é É Tô nubando muito aqui no bilhar do PS4 Eu ia falar que foi gol Ah, tá desoísta It brings you with my face Ah, eu vou jogar mais uma dessa porra aqui Que sorte Olha, uma na cara do gol pra mim Puta que pariu Eu deixei na cara do gol Não, não Fiz o gol O primeiro gol da partida Eu falei lá E faço Conta junto Puta Igual ele Tamo quiet Acho que ele ficou com dó de mim Não, vou ajudar a fazer igual ele Pra ele não ficar chorando É, moleque Não tô conseguindo enxergar Mas eu vou arriscar Golaço Uh Golaço Ih, quase que o azul vai junto Bola ilegal Ah, como bole ilegal Ah, vai tomar no meio do banho, véi Que isso Porra Como que bole ilegal, véi Cês viram, né Não entendi essa de bole ilegal Tudo bem, galera Aqui eu sou noob pra caralho Não entendo porra nenhuma de sinuca Só pra vocês terem uma ideia Tá, mas Como bole ilegal Que eu agora a pouco Encaçapei uma porra daquela E foi É Pera aí Vai, vou tentar fazer o gol com essa aqui Vamos ver se é bole ilegal também Ah, vai tomar no banho, véi Tem que ir com essa favor Aí Puta Na cara do gol Tá, não adianta chorar, né Já tô perdendo de novo Porra Ia trazer uma vitória Pra vocês Ao menos Derrota Derrota Três, quatro derrotas seguidas Essa porra aí Eu sou eu Eu sou eu É, aquela ali eu posso Ui, quase eu mandei a preta, valeu essa? Pelo menos uma é válida nessa merda. Ah, não acredito. É, nubando muito no bilhar. Foda que se eu acertar, peraí. Entra junto sua vaca dessa porra de bola, vai tomar no cu. Canhão que eu mandei era a pateia das duas, vai, pronto ganhou, ganhou, quer ver? É, tem slow motion, câmera lenta, dá um toquinho no travessão ainda pra entrar. Bom galera, vamos jogar mais uma aqui com esse moleque offline mesmo né, com a CPU. E após essa, vencendo ou perdendo, independente do resultado, vou tá aí procurando uma partida online pra mim, tá mostrando pra vocês também. Beleza? Vamos lá. Ah, acertei uma, ah, fiz um gol. Agora pra eu saber qual foi o gol que eu acertei. Eu vou arriscar, vou arriscar. Ah, se empolgou, né? Será que eu... Não, não fiz. A vez dele. Fez? Fez. Fez o gol. Fez. Fez. Fiz o gol, fui no, fui no, dei um tiro no escuro, por que não botei fé não. Oh, maravilha. Nossa, velho, estou jogando muito agora. Tem uma. Porra, só falta aquela bola para me fazer o gol? Ih, seja o que Deus quiser. Bolaço. Cheque mate. Ah, eu errei. Agora só faltava a pita. É. Ah, tem que ter uma trilha sonora bacana esse jogo. Sorte, hein? Se não tivesse a laranjinha ali, o carinha ia caçar para a branca. Erra. Isso aí, moleque. Eu tenho que acertar a pita de qualquer jeito. Puta que pariu. Meu, será que eu acerto ali? Puta que pariu. É dar um tiro no escuro e esperar fazer o gol. Ah, consegui. Ha, 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 ganhei a minha primeira. Ha, ha, ha. Aí, garoto. Caraca, até que enfim. Maravilha, hein? Agora essa mulher aqui. Bom, beleza. Como eu falei, né? Ganhasse e eu perdesse a última ali, eu ia procurar uma online. Então... Bom, pelo menos uma vitória aí para vocês tem, né? É... Vamos fazer... Vamos procurar a partida online. Aí sim. Aí. Localizado o meu adversário. Agora vamos jogar. Aí mais pra frente, assim, quando eu já souber direitinho o que é isso, o que é aquilo. Tipo... CHQ. Que eu acho que é dinheiro, né? Eu acho. Não vou falar que é. Porque comecei a jogar agora, entendeu? Enfim. Assim que eu já estiver manjando bem mesmo. Mais pra frente eu trago aí um... Um vídeo especial aí explicando detalhadamente o game pra vocês. Beleza? Caso vocês não saibam, óbvio. Ou seja, é caro... Ou seja, se vocês quiserem... Vamos fazer diferente. Se vocês quiserem isso do vídeo, pra mim... Mais pra frente aprender um pouquinho mais do game, conhecê-lo melhor. Tá aí trazendo pra vocês. Aí vocês deixem aí nos comentários. Que aí conforme for. Eu já... Tento... Prender o máximo que eu consegui do game. E tento trazer... Aí pra vocês... Um vídeo explicativo do... 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 Rustle Kings. Ou do bilharzão... Ou do bilhar do PS4. Beleza? Boa! Double kill. Bem... Tá indo bem, moleque. Ok. Tá? Lembrando que essa aqui é partida online já, tá? É. Tchau, tá? Que que é o da? Nossa, acho que eu fiz Duas caçapadas Mais uma Maravilha Ai, eu errei Merda Errei Tá muito perto Vai mandar tão forte assim mesmo, cara Olha, quase encaçapou a branca Belego Boa, garoto Acho que só falta a preta Ah não, tem a vermelha Desculpem galera, me enganei Caçapé a preta já O cara já venceu por quem caça a pé a preta Erros acontecem Felizmente ou infelizmente Beleza Bom galera, vou procurar mais uma partida online É isso Beleza galera, mais um adversário localizado Veremos se ele aceita Smackdown Steve Bom galera, vou jogar apenas mais essa partida aqui pra vocês Beleza? Pra gente tá encerrando essa Nubice De sinuca Ou de bilhar Ó, gostei da fase Você fez o gol? Fiz, não Fiz não Musica tá legal Legal, dá pra ver a vista Ver a rua Gol Já comecei Trazendo um gol Mais um Maravilha Eu gosto disso Será que tira a vitória É isso? Ah, encaçapei logo a branca Ah Comecei mandando bem Ah, o cara pode mover a bola pra onde ele bem quer Já que ele pode usar e usar o freio disso É o que ele não deixa bem na cara assim Pra fazer logo o gol Olha o quadro do LittleBigPlanet3 ali Da hora Hã? Não entendi Não entendi o que ocorreu Quem souber o que ocorreu Eu deixei nos comentários aí Por gentileza Por gentileza O que foi? Do vermelho Ah, agora mudou de cor Agora eu tenho que atingir essas? O que que está ocorrendo? O que que está ocorrendo? Hum, uia Que sorte Carinha deu Bom, eu acho que agora tem que atingir Nossa Ah Aquela hora eu atingi a outra bola Deu como errada, agora eu atingi essa Deu como errada também, não tô conseguindo entender Ou eu atingi essa mesmo E achei que era a outra Enfim Não lembro, eu acabei não prestando atenção Quem assistiu aí, quem estiver assistindo E tem entendido Me explica aí nos comentários Por gentileza Porque eu tô perdido Não manjo muito de bilhar O que que tu vai fazer? Vai mandar bola branca pra caçapa? Eu não tô entendendo o que esse cara quer fazer É sério? O que foi? Ele bugou? Não entendi Deu um bug na mente do cara Vai meu filho Ai 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 Meramente eu não tô entendendo Uma merda nenhuma Que esse cara tá até tentando fazer Bom, basicamente dei um gol pra ele né Acho eu que se ele jogar um pouquinho pra direita e mandar Ele fez o ponto Acho eu né Não vou ficar dando muita ideia Não que as vezes né Bom galera Sinceramente Ai 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 Quase que o caçapei é errado Sinceramente eu não tô compreendendo a jogabilidade do moleque Eu basicamente deixei a bola dele na cara do gol É só ele encostar nele e fazer o gol Vocês viram a branca e vermelha ali né E ele vai tentar atingir uma bola minha? Pela madrugada Ah Fiz e não fiz né Pela madrugada? Então tem a vermelha, a verde e a preta Tá Não tenho ideia Nossa Duas? Nossa velho Deixei a verde na cara do gol pra mim Maravilha Que aí viu que só falta a preta É isso mesmo Ai mandei a branca É pra mim só falta Fazer a preta Vai meu filho Dá tempo hein Se você conseguir acertar todas agora Bonita mesmo Daqui olhando de cima Que que ele vai fazer Gostaria de uma explicação Que ele tá tentando planejar ali Menino Começou a jogar quando faltava uma bola pra mim Não entendi merda nenhuma Que ele tentou fazer agora Ah Acertei a branca De novo Não vai encaixar pra preta Que é a vitória pra mim Sinceramente galera Não tô entendendo nada Que esse cara quer fazer Ah eu tô Nossa de novo eu errei Pela madrugada Tô Tô muito Nossa Cego Nossa Justamente a última bola Que eu preciso pra vitória Eu tô errando igual um louco Olha a vista Dá pra ver o mar Vocês viram ali no Na janela Mais à esquerda Olha ali Entre o A esquerda Direita do Little Big Planet Que vista Queria saber como que ele ia atingir É galera Não teria como acertar a bola preta dali Mais provável fosse que eu mandasse a bola branca e vermelha pra caçar Coisa que ele deveria fazer né Já que Tá na cara Dele É Tá Até que enfim É A mensagem do vencedor Zarado por pouco Você é terrível Sinceramente galera Eu vou tá gravando mais uma partida Na tezenda Mais uma partida pra vocês Após essa Porque o cara não jogou Vocês viram que ele não jogou Ele deixou jogar Uma Uma única tacada Que ele jogou Uma ou duas Sem mais Então Sem Chorar Vou Procurar mais um adversário Aqui né Já que uma Eu perdi Uma eu ganhei Porque o adversário Basicamente entregou Então Vou procurar mais uma aqui Pra jogar na raça Ganhar ou perder Essa será a última partida Desse vídeo Beleza galera Então vamos procurar O nosso oponente Nosso terceiro oponente Boa Boa Até que foi rápido Localizar esse adversário Aqui E essa foi a aula de hoje Caraca Nossa Aquele ali é pra matar Mesmo Peão Beleza E aí E aí E aí E aí E aí E aí maravilha comecei marcando um gol boa nossa quase comandei a branca e amarelo ali na caçapa da esquerda a branca e amarelo ali na caçapa da esquerda a branca e amarelo ali na caçapa da esquerda bom acertei as duas puta que pariu viu bom 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 eu não entendi o cara ainda ganhou ponto ai mandei a bola errada puta que pariu vacilei viajei agora na maionese velho você é louco falei puta agora é gol não eu não estou entendendo porra nenhuma que esse cara quer fazer é segundo o cara brisado que vem jogar comigo vocês viram primeiro né da partida anterior né eu não entendi a porra nenhuma que aquele cara queria fazer agora é esse aqui pelo menos esse ainda faz alguma coisa com sentido né ai caçapita caçapita e caçapitaổ que tem que pegar na cor que enable toda a esquerda Pra ajudar, né? Bom, infelizmente perdi aí por erro meu mesmo. Tá? Não que o cara não tenha mérito e pau, e pá, e pau, ó. E pá pra jogar. Enfim. Bom, galera, lembrando que esse jogo, ó... Ele é free to play na PS Store, na PSN, pra quem não sabe. Só chegar lá e meter o download, não é um jogo grande, é um jogo pequeno. Não tem nenhum giga. E é um jogo bacana. Realmente um jogo bacana pra jogar, então vale muito a pena. Quem gosta de Sinuka, eu sinceramente nunca tinha jogado um game assim. Aliás, já joguei um, mas nem lembra onde. Foi muito tempo. Não lembro nem que é o plataforma que era. Tô podendo jogar um jogo mais novo e eu achei bem bacana. Tanto off quanto online. Beleza, galera? Lembre que é o Hostel Kings na PS Store. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal e pra não perder os próximos vídeos. Dê um like no favorito pra ajudar na divulgação. Curtam nossa fanpage facebook.com.br e compartilhem os vídeos aí nas redes sociais aí com a rapaziada aí pra dar uma força pro tio aqui. Beleza, galera? E deixem nos comentários aí o que vocês acharam das partidas, o que vocês acham do jogo. E se vocês querem que eu traga algum outro vídeo explicando, ensinando o que é isso, o que é aquilo. Tipo, CHQ, CHK, classificação. Pra que serve isso, pra que serve aquilo. Beleza? Enfim, galera. Esse foi o nosso gameplay de hoje. E um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu, falou, até mais. Fui. 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 Fui.